Música Ó pra vocês terem noção que não é meme, ó Tá pingando tudo, gente, por quê? Porque a gente deixou tudo ligado Os lírios que cantam no campo dão bom dia pra quem dá like todo dia Fala, galera, hoje tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Realista E seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Antes de mais nada, já dá o seu like no meu vídeo aqui Pelo amor de Deus Que a gente vai começar hoje o nosso diário de reforma da casa nova lá, né? Gente, eu não sei nem como expressar ainda a minha alegria Porém, gente, as minhas coisas ainda estão nessa casita Eu vou mostrar pra vocês a bagunça que tá aqui E a bagunça que vai ficar mais ainda Porque amanhã é o dia que nove horas da manhã O caminhão vai estar aqui na minha porta Pra poder fazer a minha mudança Eu já tava organizando umas roupas E também os brinquedos da aluminha Entendeu? Eu acho que... Eu não vou jogar nada fora, por quê? Porque eu não vou fazer a loucura, gente De comprar um monte de coisa pra casa nova Até porque lá tem várias coisas que a gente ainda tem que fazer Tipo, ajeitar umas portas Comprar uma porta de um banheiro Que não tem, entendeu? Então, infelizmente, se eu pudesse levar o reboco dessa parede aqui pra botar lá Eu levava Mas não tem como, infelizmente, tá? É isso aqui, gente Esse guarda-roupa É o pessoal que vai vir pra fazer a mudança Que eu consegui, tipo, um desconto Mas a gente vai ter que pagar Não vai ter jeito É esse guarda-roupa Que eu não sei se ele vai resistir Desmontar e montar Mas eu acho que vai Porque a única coisa que tá solto É um pouco dessa porta A parte de baixo E também, gente É isso aqui Nem diário de reforma Vai ser diário de mudança, né? E também, gente Aquele... Como é que é o nome daquela gaveta ali? Mas vai ser diário de reforma Porque daqui a pouco Eu vou tá lá da casa, gente Pra conversar com o pedreiro A gente vai bater um lero lá Pra ver o que falta, entendeu? Obviamente que a gente não vai fazer a obra toda Porque a gente pretende Fazer uma obra no quarto Deixar o quarto brabo Entendeu? Os quartos brabos Mas, por enquanto, as nossas obras mesmo A nossa reforma vai ser só Em algumas coisas mesmo Essa casa A única coisa que eu não pretendo levar, gente É realmente esse armário aqui Por quê? Porque esse armário A minha mãe ganhou Armário não Aquilo ali é um negócio de... Uma rec Aquela rec ali A minha mãe ganhou há muito tempo atrás Ele já tá inchado Porque na parte de baixo A nossa outra casa Tanto tempo Que a gente já morou em uma casa que enchia Há uns quatro anos atrás Enchia quando chovia muito E aí a casa encheu Molhou E saiu essa rec Essa rec ficou inchada Então essa rec Eu não pretendo levar Entendeu? Eu pretendo levar a televisão, obviamente Mas pendurar na parede mesmo Gente, dá like nesse vídeo Eu já falei várias vezes Agora eu tô indo lá na casa Pra poder conversar com o pedreiro Vou mostrar pra vocês As primeiras reformas Que a gente vai fazer Entendeu? Pra gente, pelo menos Estar dentro da casa Amanhã Pelo menos com algumas coisas Bacanas, né? E amanhã eu vou filmar Tudo Dá mudança Tudo Você tem noção do que é tudo? Tudo, gente Porque amanhã vai ser Eu não sei nem como que vai ficar Não sei onde eu vou colocar sofá Não sei onde eu vou colocar fogão Não sei onde eu vou colocar geladeira Vocês vão acompanhar toda a tour comigo Então bora pra tour Gente, já tô no Uber aqui Tá? 9 e 9 Na verdade Que eu pedi 9 e 9 Tô aqui com o Cássio Tô aqui com a Vitória Que tá ali na frente Lógico 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 E aí vocês me deem sugestões aí no vídeo Se o quarto que eu escolhi Vai ficar melhor pra mim ou não Gente, olha que tá descendo aqui Água Eu acho que a gente esqueceu alguma coisa Ligado? Será que foi a bomba? O que? A bomba Vocês deixaram as picas Lá de cima Tudo aberta Meu Deus Agora fodeu Vou ter que construir a casa toda Meu pai do céu Alagou a casa toda Meu Deus Caralho Alagou mesmo Vamos lá em cima Meu pai do céu Gente, fodeu Meu pai do céu As bicas Meu Deus Como é que a gente mora sozinho Gente, alagou tudo mesmo Caralho Fodeu Meu pai A gente vai se mudar amanhã Não para com isso Falei que a gente só deu nome e sobrenome Gente A casa encheu Ainda bem Eu já vou limpar esse aqui Não é brincadeira não Se depender não tem O jeito que infiltrou a casa Olha as porra Olha só A casa todinha Debaixo Isso aqui tá tudo infiltrado Vitória Traz o rodo aí Traz os dois rodo aí Gente do céu A casa alagou Ó Mas vocês veem que não é mesmo Caralho Vai infiltrar tudo A gente ia muito azarar tudo Tudo Olha o que aconteceu Gente A gente chegou na casa que a gente vai morar agora A gente tá tudo infiltrando Fodeu Olha isso aqui Olha isso aqui É alagou Gente Alagou Entendeu Nunca vi isso aqui Essas coisas são que eu tenho que ciscar Olha isso aqui Gente A casa alagou Nunca vi isso na minha vida Foi a torneirinha que tava ligada Aqui ó Tem piso solto Dentro desse piso solto A água entra Olha Olha isso aqui Gente Gente Real Olha as paredes Amigo Imagina o que você tá fazendo Tava no primeiro desse quarto Olha aquele quarto de lá Tá com mais que esse daqui Eu não vou descer essa escada Tá indo não Eu nunca vi isso aí não Eu nunca vi isso aqui Primeira vez toda a minha vida Vem bater a paluz aqui ó Tá filmando Tá filmando Tá filmando Ah vai cicatar Vai cicatar Gente É essa bica aqui ó Que ficou aberta assim ó Gente A casa encheu A casa encheu real Ó Pra vocês verem que não é meme Pra vocês verem que não é meme Gente Pra vocês verem que não é meme Que a gente já tinha feito a limpeza Olha só Olha só A casceta que vai descer na escada Ó 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 Vai pegando aí Vai, Vitória, gente, pelo amor de Deus. O pedreiro tá lá embaixo vendo algumas coisas que é a Vitória. Ô, com a Vitória não, com o Cássio. Muita água, gente, surreal. Aí quando eu digo que eu sou azarado, o pessoal acha que é meme. Não é, não é. Pobre não tem um minuto de paz. Gente. Diógio. Quando vai chegar na publicidade? Só pra vocês terem noção que não é meme, ó. Tá pingando tudo, gente. Por quê? Porque a gente deixou tudo ligado. Olha as paredes, como é que estão. Todas coisadas. Ainda bem que vai vir uma pintura. Então a gente vai ter que esperar até um pouco, eu acho, pra essa pintura. O ventilador estufou. A gente não tem um minuto de paz mesmo, ó. Desceu mais sujeira. Olha só. Pra vocês terem a noção. Cara, a gente só faz merda mesmo. A gente só faz merda mesmo. Vou mostrar pra vocês do lado de fora. Do lado de fora da casa pra vocês terem a noção. Olha só isso aqui, gente. Olha só isso aqui, como é que ficou a parede. Mas eu queria que vocês copassem de uma vez. Tudo de uma vez. Tudo. Ah, não. Jumbra tudo de uma vez. Mas sim. Aqui não podia ir, eu calculo. Senão, vocês vão gastar vinte e dinheiro. Dois mil e livros. Tô nem... Tô tendo nem dinheiro pra isso. Não, se vocês for pra fazer tudo, vocês vão gastar dinheiro pra cá. Sim. Faz vinte e tinta. Então, vamos lá. O deu aqui, como é sexta-feira. Dá que vão se mudar pra cá amanhã. Amanhã é que nós vamos do antes. O certo mesmo que você ia pegar uma semana, começar uma semana direto. Mas tá bom. Mas aí você ia correr, a taxa de material hoje ou amanhã. Um exemplo. No caso de já comprar o material amanhã, né? É. Aí eu te vi e falei que eu te vi e já consegui assim, ó. Compra ela até outra manhã. Olha lá, pode usar pra entregar aqui. Porque no sábado eu preciso entregar no sábado. Sábado, sábado. Não, meu filho, eu tinha que comprar todas as coisas hoje. Gente, pelo amor de Deus. Já conversamos com os pedreiros. A gente vai ter que ir comprar algumas coisas na casa de material. E a gente tá aqui no Uber pra poder ir, tá? E já foi uma facada de dois mil reais só na brincadeira da mão de obra. Só que a gente não pagou ainda, né? Porque se paga pedreiro 50% na hora e depois 50% depois da obra pronta. E agora a gente tá indo, gente, na casa de material pra poder fazer a primeira compra da casa nova. Nova.